Eita rapaz, câmera de segurança flagrou o momento, hoje pela manhã no centro de Cuité, hein? Foi 10 horas da manhã, olha em Cuité, lá na cidade de Flavinha, olha. Flavinha Fernandes anda muito aí, ó. Eita rapaz, o caba caiu sentado. Na avenida principal, o motociclista dá pra ver que o carro entra e o motociclista dá o avô, né? Deu um avô e por cima, voou por cima do carro, né? Você viu aí, ó, felizmente não aconteceu algo mais grave, né? Olha aí, ele deu um avô e saiu mancando, né, ó? Dormá-los o menor, graças ao nosso bom Deus, ele tá preocupado com a moto, né? Olha ali, ó, graças a Deus. Volta pra mim aqui, tu viu o avô e só as perninhas dele voando, né? Poderia ter sido uma tragédia aí, viu, ó? Acidentes igual esse aí, eu já vi que o caba fica estatelado na lateral. Ele bateu bem na coluna, na parte mais dura do carro, é onde ontem fica um vidro e o outro. Ele bateu mesmo no meio. Volta pra gente aqui, ó. Deixa eu ir pro 13 de maio. Deixa eu mandar um beijo pro 13 de maio, que ontem foi confusão, meu irmão. Ontem foi um cabo cheio.